isso vai forrando que ela já vai tem eu acho que aí está só a metade viu a outra metade está no freezer lá que ela deixou lá corta aí que o barbante queima lá isso se quiser puxar a linguiça e volta pela goela se quiser puxar a linguiça e volta pela goela se quiser puxar a linguiça e volta pela goela viu se quiser depois puxar a linguiça entendo isso traz a vasilhinha você vai colocando em cima ali vamos lá eu vou segurar a cuia para você qual você quer colocar aqui está com o abacaxi ou a outra é pode ser mesmo com o abacaxi então vamos lá cobre a outra aí isso não cai não porque está pesado aí vamos lá o estado maior o seu albérico o copo não é crinçado vamos lá o negócio lá enquanto ele está no banheiro põe no copo põe no copo aí depois a gente pega com um garfo um negócio qualquer e coloca dentro da panela lá qualquer coisa Aê, meu tio. Vou pôr isso aqui, ó. Uhum. E você, velho? Como é que é? É uma hora, rapaz. Vai fazer papo com ele. Minha mãe já voltou. Ela estava tirando os aparelhos de batalho. Agora voltou a colocar um padinho de bolo. Cadê a água? Cadê a água que o Marcão disse que ia trazer? É, o que fazer? Ei, Marcão, que não traz água nenhuma, viu? Cadê o meu palco? É esse aqui? Por enquanto não está pegando fogo, não. Tá bom, tá bom. Não está pegando fogo, não. Mas é bom ter uma garrafinha de água para jogar. E beijão para o Paulinho. Deixa eu pegar ali.